Em cada rostinho tão lindo de uma criança brincar Nos parques da minha cidade, no pátio de um grupo escolar Eu vejo a expressão de alegria, que me faz sentir tão feliz São meus irmãozinhos, são brasileirinhos, crescendo com o meu país Deus abençoe as crianças, as crianças do Brasil Pra que elas tragam ao mundo, um amor que jamais existiu Deus abençoe as crianças, e a juventude também O sol de esperança no mundo surgiu, raiou a juventude do Brasil E cada criança que eu vejo, desperta ao meu lado infantil E eu vou rabiscar nas paredes, que eu também amo o Brasil Crianças que brincam de roda, em volta de todo o país São meus irmãozinhos, são brasileirinhos, e eu me sinto tão feliz Deus abençoe as crianças, as crianças do Brasil Pra que elas tragam ao mundo, um amor que jamais existiu Deus abençoe as crianças, e a juventude também O sol de esperança no mundo surgiu, raiou a juventude do Brasil Deus abençoe as crianças do Brasil Quem é, que não teve na vida um problema de amor Uma desilusão Quem é, que não guarda consigo Uma triste saudade no seu coração Quem é, que não foi pelo menos Uma vez na vida um povo de alguém Quem é, que não sabe também Que num jogo de amor Ninguém é de ninguém Quem é, quem é Que não quer ser feliz um pouquinho E quem é que não reza baixinho Pra ter sorte no amor Quando o amor da gente Vai embora de repente A gente fica mesmo assim Sentimental Quem me vê chorando Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também Quem sou sentimental Quem é, que não foi pelo menos uma vez na vida Quem é, que não foi pelo menos uma vez na vida Quem é, que não foi pelo menos uma vez na vida E quem é, que não foi pelo menos uma vez na vida E quem é, que não foi pelo menos uma vez na vida Vai saber que estou amando Pois na verdade eu também sou Sentimental Quem é, que não foi pelo menos uma vez na vida Alguma coisa em nossa casa não vai bem E eu já vi que você pensa assim também Um grande abismo de silêncio lentamente Separou as nossas vidas Ficou tudo diferente Nossos diálogos tão rápidos, tão frios Demonstram nossos sentimentos tão vazios O nosso amor entrou em crise de repente E por isso urgentemente nós devemos conversar Eu tenho traumas de infância Pois quando eu era criança Vi meus pais brigarem tanto que agora eu me espanto E me voltam essas imagens de meus pais Entre nós dois E eu que sofri as consequências de tantas ignorâncias Aprendi que é importante ser amigo e ser amante Ajudemos um ao outro a salvar o nosso amor Eu tenho traumas de infância Eu tenho traumas de infância E eu tenho traumas de infância E me voltam essas imagens de mim Paz entre nós dois E eu que sofri as consequências De tantas ignorâncias Aprendi que é importante Ser amigo e ser amante Ajudemos um ao outro A salvar o nosso amor O que é que você vai fazer Domingo à tarde Pois eu quero convidar você Para sair comigo Passear por aí Numa rua qualquer da cidade Vou dizer pra você Tanta coisa Que a ninguém eu digo Eu não tenho nada pra fazer Domingo à tarde Pois domingo é um dia tão triste Pra quem vive sozinho Quando eu vejo Um casal namorando É que eu sinto a verdade É tão triste passar o domingo Sem ter um carinho Se você Também vive tão só Sei que vai me entender Sem amor É muito mais difícil A gente viver Pela última vez Pela última vez Me responda Mas diga a verdade Pois eu quero sair com você Domingo à tarde Pela última vez Me responda Me responda Mas diga a verdade Pois eu quero sair com você Domingo à tarde Domingo à tarde Domingo à tarde De vez em quando eu me pergunto Será que eu fiz alguma coisa pra sofrer assim? Eu tenho andado muito triste Minha esperança agora está quase chegando ao fim Quando eu ainda era menino Me lembro que uma cigana leu a minha mão Disse que viu no meu destino Muita alegria e muito amor Para o meu coração Então o tempo foi passando E eu fiquei só esperando alguém gostar de mim Agora não sou mais criança Estou perdendo a esperança E não consigo ser feliz Com muita gente isso acontece Pois cada um só tem a sorte que merece Ninguém jamais gostou de mim E só agora eu vi que são Coisas da vida, enfim Eu acho graça da ironia De ver que um dia Uma cigana leu a minha mão Disse que viu no meu destino Muita alegria e muito amor Para o meu coração Ado, isa legal Dizendo algo É assim, casa E atrizando algo Ex anytime There we go Demo Subtitulado Eu te dei meu amor por um dia e depois sem querer te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará e nada fica, nada ficará. Só se encontrará a felicidade quando se entrega o coração. Eu te dei meu amor por um dia. Voltarei a querer algum dia, hoje eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar. Que tudo passa, tudo passará. Que nada fica, nada ficará. Só se encontrará a felicidade quando se entrega o coração. Só se encontrará a felicidade. Quando se entrega o coração. Que tudo passa, tudo passa, tudo passa. Que tudo passa, tudo passa. Que tudo passa, tudo passa. O coração tem que me enfaçá. O que é isso?